Nós temos aqui outro visual aqui no Rio Colorado, é mais ou menos do início do Grand Canyon, quando ele começa essa formação rostrosa aqui, olha aí, aqui são uns 3.000 pés de altura, onde nós tivemos onde chega a 6.000, quer dizer, uns 100 metros aqui, mais ou menos uns 3.000 metros lá, 2.000 metros lá. Está um visual muito bonito aí, tem a estrada de chegada aqui, aí está o Rio, nós agora há pouco estivemos ganhando lá na frente, lá do outro lado, acho que é mais ou menos ali, aí está o Rio, a gente está vendo a rocha aqui, olha a formação, ele começa a subir aí, chama Caibab Formation, a formação de rochosa aqui, foi subindo, foi subindo e foi desgastando pelo erosão do Rio, é muito bonito aí, tem umas coloração de rocha, muito bonita aqui nesse canto aqui, a gente pode ver aí deste lado, lembrar que está a Renata com a Erika e as crianças. Então nós vamos pegar a saída de novo, né? Aqui está uns caminhões descarregando os barcos, são delicinhas, as expedições, né? Tem uns barcos por trás aqui que eles vão sair daqui a pouco. Estamos aqui ainda no Grand Canyon, olha essas formações rochosas aqui, parece até umas mesas, muito bonitas, muito bonito, aí está o pornógrafo oficial, o nosso fotógrafo. Olha essa parte das pedras que começam a escorrer, olha que formação interessante, parece uma mesa. Olha, as pedras descem e vão se agrupando e fazendo esse tipo de formação, é muito interessante. Essa parte aqui de baixo é cheia de pedras, é cheia de pedras, de pedras enormes. Lá está a Patenta, conhecendo o Arizona, o Grand Canyon agora na parte lá de baixo. Ok, vamos lá, vamos lá.